e fala galera beleza galera nesse vídeo aqui eu vou tá iniciando aqui galera uma criação de tenebro galera é só galera empresa da vasilhazinha dessa aí galera coloquei colocar aqui mais ou menos 500 gramas de ração de pinto e agora vou colocar galera um flocão um floquinho de milho agora vou misturar e aí e aí e aí e aí e aí e aí Agora galera Eu vou passar as tenebrazinhas pra cá Aqui galera, já tem uma pulpazinha Agora eu vou só colocar aqui um papelãozinho aqui em cima E colocar uma fonte de umidade aí pra eles Aí eu mostro pra vocês Olha só galera Aqui elas aqui Galera, como fonte de umidade eu vou usar aqui o pepino Doi rodelazinha Precisa ser muito não Aí galera, pra não ter o contato direto com a ração Vou colocar aqui um papelãozinho E vou colocar aqui ó O pepinozinho Vou cobrir aqui com outro papelão E agora galera, pra tampa Eu vou tampar aqui com isso aqui galera E é só galera Se a gente faça uns furos na tampa É pra poder entrar o ar Aqui galera, é só Colocar no canto escuro agora E quando for com Um mês, 40 dias Eu mostro pra vocês se deu resultado Então é isso galera Valeu E aí E aí E aí E aí E aí